Música Hoje eu vou ensinar pra vocês a como criar uma conta no servidor green Bom gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é trocar o idioma do jogo O meu tá espanhol porque eu tô no servidor da Espanha Mas aí você vai selecionar o servidor que você quiser Selecionei Indonésia, mas daí você pode escolher outros Depois disso você vai sair da sua conta e vai fechar o Free Fire completamente Depois de fazer isso você vai entrar no Free Fire novamente Agora presta bastante atenção Vocês vão ter que criar uma conta do zero no Google Não pode usar uma conta que já existe Cria a sua conta e depois de criar vocês vão logar nela Seleciona qualquer opção nessa parte e escolhe o nome pra sua conta Aqui vocês vão prestar atenção Aqui você vai selecionar a região ou o servidor que você escolheu Eu selecionei Indonésia, então vou colocar Indonésia E pronto gente, sua conta já tá criada Agora é só aproveitar Música 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 E aí